E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui as principais informações que saíram na imprensa americana nessas últimas horas e irei comentar sobre elas com vocês. Antes, só vou pedir rapidinho pra que você deixe o seu like e irei sugerir que você se inscreva no canal porque se inscrevendo, você ficará por dentro de tudo que rola neste mundo maravilhoso da NBA, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre Tyler Hero, porque segundo informações, o jogador já tem certeza de que será trocado do Miami Heat. Segundo o podcaster Ethan J. Skolnick, que é hoster do podcast Five Reason Sports, o Tyler Hero tem falado para todos ao seu redor de que ele será trocado. Ele está afirmando para as pessoas ao seu redor que ele não ficará no Miami Heat. Inclusive, ontem, o Tyler Hero retirou da sua bio do Instagram e do Twitter que ele é jogador do Miami Heat. Ele tirou a sua profissão, ele tirou a sua profissão da bio, tanto do Instagram como do Twitter, o que indica que o Tyler Hero, ele sabe que ele será trocado. Existe, meus amigos, uma enorme, uma colossal chance do Tyler Hero ser envolvido em uma troca pelo Damian Lillard. O Damian Lillard pediu para ser trocado e ele indicou para a diretoria do Portland que ele quer ir para o Miami. E é impossível imaginar um cenário onde o Lillard chega no Miami Heat onde o Tyler Hero não é trocado. É impossível imaginar um cenário onde o Lillard chega em Miami e o Hero fique. Não dá, não dá. O Tyler Hero é o principal ativo que o Miami tem para oferecer em uma troca por um cara como o Damian Lillard. Então, assim, é muito provável que o Tyler Hero seja trocado. É muito provável. Não dá para saber se ele vai ser trocado para o Portland ou se ele vai ser enviado para uma terceira equipe que se envolva na negociação. Inclusive, o Chris Haines fala, o Chris Haines e o Bleacher Report, que é impossível que essa troca do Lillard para o Miami envolva somente duas equipes. Muito provavelmente uma terceira equipe deverá ser envolvida. E existe a chance do Tyler Hero ser enviado para essa terceira equipe, que pode, inclusive, ser o Brooklyn Nets. Porque o que tem sido falado é que o Brooklyn quer se envolver nessa negociação para pegar o Tyler Hero. Mas, assim, seja indo para Portland ou indo para essa terceira equipe, que pode ser o Brooklyn, o fato é que para o Lillard chegar no Miami, o Hero tem que sair. E, pelo que o segundo, o Ethan J. Skolnick, o Tyler Hero já sabe disso e ele já está contando para todo mundo que ele vai ser trocado. Então, torcedor do Miami, acho que já dá para começar a preparar posts de despedida e de agradecimento aos serviços prestados por Tyler Hero. Porque, de novo, existe uma chance colossal dele ser envolvido na troca pelo Damian Lillard. E vamos falar bem a verdade? Tem que ser envolvido mesmo. Porque entre ficar com o Tyler Hero e pegar o Damian Lillard, é melhor pegar o Damian Lillard, que é um cara que te dá muito mais chance de brigar pelo título do que o Tyler Hero. O Tyler Hero é maravilhoso, é um jogador muito bom. Só que, infelizmente, o Tyler Hero tem problemas de lesão. O cara não consegue ficar saudável. Ele não jogou nesse último playoff, basicamente. E, mesmo sem ele, o Miami chegou nas finais. Imagina o que o Miami faria tendo um Damian Lillard. Então, eu acho que já dá para começar a se despedir. E o próprio Tyler Hero já está começando a se despedir dos seus amigos de Miami. Porque ele mesmo já sabe que será trocado. Vamos falar sobre contratações? O Chicago Bulls anunciou agora há pouco a contratação do Torrey Craig. O Torrey Craig, que jogou nas últimas temporadas no Phoenix Suns, assinou com o Chicago Bulls por duas temporadas. Os valores ainda não foram divulgados, mas, independente do valor, eu acho uma baita contratação. Eu gosto muito do Torrey Craig. É um jogador muito subestimado. É um excelente two-way player. É um cara que defende bem. Consegue contribuir bem no ataque. Chuta bem de longa distância. É atlético. Tem velocidade para atacar em transição. Forte, versátil. Joga na 2, na 3 e na 4. É um cara que pode defender três posições. Então, uma baita contratação do Chicago Bulls. Me surpreendeu bastante, inclusive, o Phoenix Suns não ter oferecido um novo contrato para o Torrey Craig, porque seria um cara muito importante para esse Phoenix Suns. Ele traria uma profundidade ainda maior para esse elenco do Phoenix, que tem se encorpado bem na free agency com o Eric Gordon, com o Atanabe. Me surpreendeu o Phoenix não ficar com ele, mas, né? Obviamente, com um jogador como o Torrey Craig, seria muito assediado. Ele seria muito procurado. E o Chicago Bulls ficou com ele. Ótima contratação do Bulls. Gosto muito do Torrey Craig. Inclusive, antes da free agency abrir, eu falei muito sobre o Torrey Craig. Eu coloquei ele em várias listas de melhores free agents disponíveis. Rolou também uma super renovação, né? Mais uma jovem estrela renovou o seu contrato. Dessa vez foi o Anthony Edwards, né? Anthony Edwards renovou o seu contrato com o Minnesota Timberwolves e vai ganhar uma bolada, né? 260 milhões de dólares por cinco anos. Se eu não me engano, é o mesmo valor da renovação do Lamelo Ball e era esperado que o Anthony Edwards conseguisse uma renovação parecida, né, cara? Serão, né, 52 milhões de dólares por ano, né, pro Anthony Edwards. E mais do que merecido, né? O cara é uma das grandes estrelas jovens da NBA. É um dos jogadores mais promissores da NBA. E, na minha opinião, ele é o franchise player do Minnesota. Se existia, né, a visão de que o Carl Anthony Towns era o franchise player do Minnesota, depois desse último playoff, depois dessa última temporada, eu acho que essa visão não existe mais, né? O Anthony Edwards tem que ser visto como o franchise player do Minnesota e essa super renovação indica que o front-off se entendeu isso, né? E a partir dessa próxima temporada, o foco do Minnesota deve ser montar um time para o Anthony Edwards e é o que tem que ser feito. É um cara que tá sempre disponível, é um cara muito bom, que te entrega números absurdos e vende ingresso. E é muito importante vender ingresso. O Anthony Edwards é um jogador que empolga, é um jogador que diverte muito. E um cara desse gera muito dinheiro pra franquia. E hoje, o Anthony Edwards, ele gera muito mais dinheiro pro Minnesota do que o Carl Anthony Towns. Então, essa renovação é mais do que justa e tá muito bem pago. Anthony Edwards terá um dos maiores salários da NBA a partir dessa próxima temporada e é isso mesmo. Você que vier aqui nos comentários reclamar, saiba que você tá errado. O mercado tá inflacionado, o salary cap aumentou e é isso. Anthony Edwards vai receber 52 milhões de dólares por ano e se isso te incomoda, sinto muito, aceita. Aceita que dói menos. Essa é a NBA. Pra fechar, vamos falar sobre duas contratações que rolaram. O Dalano Benton, que jogou temporada passada pelo Raptors, assinou com o Boston Celtics por duas temporadas. Não é uma contratação muito relevante. É um armador bem alto, né? Que tem uma baita envergadura. Só que, tecnicamente, não é um cara que me agrada muito. E eu achei dois anos até muito pro Dalano Benton, né? Eu achei que o Celtics poderia ter assinado com ele por apenas um aninho. Contratação meio irrelevante. E outra contratação que rolou foi o Corey Joseph, assinando com o Golden State Warriors por uma temporada. O Corey Joseph já rodou bastante na NBA, né? Jogou em Indiana, jogou em Detroit, jogou em Toronto, se eu não me engano. Passou por algumas outras franquias e agora será jogador do Golden State. Ele chega pra aumentar um pouquinho a rotação de guardas do Warriors. O Warriors tem hoje Stephen Curry, tem Chris Paul. E vai ter agora o Corey Joseph, né? O time não conseguiu manter o Ty Jerome pra essa temporada. Ele assinou com o Cleveland. Então, o Corey Joseph chega pra ser esse terceiro homem da armação do Golden State. Gosto, acho que o Corey Joseph é um armador bem correto. É um cara que faz o feijãozinho com arroz ali bem feito. Não é nada espetacular, mas é um cara ok. Pra um aninho de contrato, tá, ó, tchutchuquinha o Corey Joseph. Fechou? Bom, rapaziada, essas eram as notícias, as informações que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de opinar nos comentários, de deixar o like, se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.